Papinho, você me fez um desafio eu estou aqui com meu soldado, Adilto, bem Adilto, meu parceiro aqui pode preparar, negão sapo, taiú, tatu, teiu, sucunhú, sopa pululú, urudu o que você quiser que a gente vai comer e pode pegar um que esteja morto já há dez dias que a gente vai comer, ela pode mesmo e aqui é selva também, dois selvas aqui só selva e não vou deixar nada, vou comer tudo tá comigo não dá claro que tudo uma vez selva sempre selva sempre selva para todo o Brasil para todo o Brasil e todo mundo rua, continência aqui negão, aqui negão, continência aqui é capitão negão, capitão e soldado negão aqui é o soldado selva